Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no último período do nosso terceiro encontro FIP. Mais uma vez, eu agradeço a parceria da LAB nesses dois dias, aos nossos intérpretes de Libras e hoje, em especial, a pesquisadora, a doutora Ângela Casario, que é cientista do MD Anderson Cancer Center, por ter prontamente aceito o meu convite quando eu entrei em contato com ela, apesar de estranhamento, né, Ângela? Então, antes de contextualizar o convite que eu fiz para a Ângela, eu vou fazer uma autodescrição da minha imagem e depois eu peço para ela fazer o mesmo. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos castanhos até os ombros, estou usando uma blusa rosa, brincos e atrás de mim dá para ver um corredor com as paredes brancas. Então, eu sou uma mulher branca, estou usando camiseta preta, meus cabelos são castanhos e ombros e atrás de mim tem um espaço com mesas e cadeiras e uma janela com visão para o outro prédio. Obrigada. Bom, o que a Ângela, que é especialista em biotecnologia, né, está fazendo aqui no evento de Ciências da Linguagem? Só para contextualizar o convite que eu fiz a ela, faz parte da proposta da didática de línguas no quadro do interacionismo sócio-discursivo, ou seja, da proposta de construir modelos didáticos de gêneros para a gente poder ensinar aqueles gêneros através de sequências didáticas, é conversar com especialistas, produtores daquele determinado gênero, né, ou pessoas que já tiveram sucesso ao produzir isso, mesmo não sendo da área de linguagem. E para que isso? Justamente para complementar as características que nós fazemos dos textos empíricos daquele determinado gênero, através dessas entrevistas com pessoas que já passaram por essa experiência, mas que não são da área de linguística. No caso, a gente vai falar especificamente do gênero apresentação oral no formato de 3MT, que é o 3-Minute Thesis, que é a file sobre a sua tese em 3 minutos. A Ângela foi convidada porque ela foi premiada no 3MT da Universidade Federal de Pelotas em 2019. É uma modalidade ainda muito nova no Brasil, há poucas universidades que fazem essa competição, a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre ela, mas antes eu gostaria de apresentar a nossa convidada. Ângela Maria Casario é bacharela em biotecnologia e doutora em ciências pela Universidade Federal de Pelotas, com experiência na área de neurofarmacologia da depressão. Foi destaque em apresentações orais e vencedora do 3MT da Universidade Federal de Pelotas em 2019, como eu já mencionei, com um trabalho intitulado Em Busca da Felicidade. Atualmente, ela é cientista no MD Anderson Cancer Center em Houston, nos Estados Unidos, é autora de 30 artigos científicos e apresentou mais de 20 trabalhos em eventos nacionais e internacionais. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, Ângela, e pelo aceite. Eu sei que você está no meio do seu expediente aí na universidade, mas obrigada por estar aqui conosco, né, são uma hora e meia de bate-papo, né. E eu gostaria, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você complementasse essa apresentação que eu fiz de você com o que você quiser falar, né, não só os aspectos acadêmicos, mas outros aspectos sobre a Ângela, para que não seja só a cientista. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer à LAB, especialmente à Lilia, por ter estendido o convite para mim. Foi uma surpresa receber o e-mail do pessoal do campo da linguística, porque a gente sempre tem a impressão de que a parte científica, das ciências biológicas, é muito distante de algumas outras áreas. Mas, quando a Lilia estendeu o convite, explicou um pouquinho sobre qual era a intenção dessa conversa, eu achei fantástico, e por isso que eu prontamente disse, com certeza, pode contar comigo. Então, muito obrigada pelo convite, pela introdução, e só para complementar, eu sempre gosto bastante de contar a minha história de onde eu vim, porque é uma história um pouco fora dos padrões, considerando de onde eu vim e da história da minha família. Então, eu sou de Chaxim, Santa Catarina, é uma cidade bem pequenininha no oeste de Santa Catarina, fica perto de Chapecó. Ninguém conhece muito falar sobre Chaxim, mas, então, Chapecó é a referência. A minha família toda mora lá, em Chaxim. Os meus pais, eles eram pequenos agricultores, eles moraram no Paraná, não tiveram educação, e aí saíram, então, da pequena agricultura do Paraná, mudaram para a Chaxim, Santa Catarina, onde começaram a trabalhar em empresas locais, então, em frigoríficos, limpeza, casas domésticas e tudo isso. Talvez, pelo fato deles não terem tido a oportunidade de estudar, porque eles sempre tiveram que trabalhar muito para ajudar na família, eles sempre incentivaram, eu e o meu irmão, meu irmão mais velho, sempre nos incentivaram a estudar, a ir atrás de qualquer curso, qualquer conhecimento que pudesse nos ajudar a ter uma, entre aspas, uma profissão estabelecida. Então, eu acho que, desde pequena, eu sempre tive o incentivo deles, apesar deles não saberem exatamente, me direcionar exatamente para onde ir, sempre me incentivaram a, pelo menos, estudar e entrar em contato com pessoas e tudo isso. E eu sou muito grata, porque, com certeza, onde eu estou agora, vem muito do incentivo que eu tive, tanto dos meus pais, quanto do meu irmão. A Ângela, quando não é cientista, ela é bem introvertida, então, eu gosto bastante de atividades mais tranquilas, eu passo muito tempo assistindo Netflix, infelizmente, agora com a pandemia, então, mais ainda, eu vejo muito filme, muita série, gosto bastante de leitura, principalmente ficção científica, acho que essa é uma característica de vários cientistas, sempre essa visão diferente de como poderia ser o futuro, ou de como vai ser o futuro. E gosto bastante de estar em contato com a natureza também, principalmente porque, como eu comentei, Chachinha, contato com a natureza. Então, por mais que agora eu esteja em uma cidade maior, Houston, acho que é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, eu sempre busco lugares onde eu posso estar embaixo de uma sombra da árvore, fazendo alguma coisa tranquila. E... Essa é a Ângela. Bacana, Ângela. Você sai de Chachinha, então, para o mundo, na verdade, né? Porque você passou por diferentes lugares, pelo que eu vi no teu currículo. Conta um pouquinho para a gente como que foi, então, essa trajetória acadêmica. Bonita a história, né? No sentido dos teus pais. E depois disso, quando você vai para a universidade, e até eu gostaria de saber como que você percebeu que a tua praia era essa. Que momento? Então, essa... É. Não foi tão direto quanto parece, porque é... Então, eu estudei em Chachinha durante todo o ensino médio, ensino fundamental, e quando chegou na época de eu fazer vestibular, estava acontecendo a transição do vestibular para o Enem. Então, eu fiz alguns vestibulares, eu fiz vestibular para medicina e para bioquímica, e aí eu fiz o Enem, e na época a gente tinha que escolher três universidades e três cursos, e eu escolhi para três engenharia. Em todos, óbvio, mas entre os que eu passei, eu escolhi fazer engenharia de materiais na Universidade Federal de Pelotas. Então, eu saí de Chachinha com 16 anos e fui para Pelotas para fazer engenharia de materiais. Quando tu está dentro da universidade, quando tu começa a ter... Infelizmente, não foi o que eu queria. Então, eu entrei na engenharia de materiais, descobri que não era bem o que eu queria para a minha vida, e mudei para a biotecnologia. Eu mudei para a biotecnologia porque a engenharia de materiais e a biotec fazem parte do mesmo departamento na UFPEL. Então, foi fácil para mim entrar em contato com o que era a biotecnologia. Porque, querendo ou não, ela ainda é uma área meio mística e não tem muitas... Tem muitas definições por aí, mas o pessoal tem dificuldade em explicar o que é a biotecnologia. Mas depois a gente pode conversar sobre essa parte também. Então, eu entrei na biotecnologia, graduação na UFPEL, e a biotecnologia, ela é basicamente a definição de ciência, porque é uma área que é 100% pesquisa básica, em que a gente tem dúvidas e vai atrás de métodos de responder a essas dúvidas. Pode ser no campo de saúde humana, no campo de saúde animal, no campo ambiental, então, em diferentes áreas. E eu sempre gostei muito da saúde humana. Então, eu entrei como aluna de iniciação científica no laboratório de neurobiotecnologia, que é coordenado pela professora Luciele Savenhara. E eu sempre estive envolvida com pesquisa desde o segundo ano da graduação. Então, por estar nesse meio de pesquisa, eu entrei em contato com o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo federal que auxiliava os alunos a fazerem parte da sua graduação em universidades estrangeiras, como complemento da educação, do conhecimento que eu estava obtendo. Eu me inscrevi no Ciências Sem Fronteiras e eu passei um ano, então, todo o ano de 2014, em Liverpool, no Reino Unido. Lá eu tive aula, então, como eu era ainda aluna de graduação, eu tive as aulas que eram oferecidas pela universidade e também fiz um estágio de laboratório para continuar envolvida com a parte da pesquisa. Aí eu voltei para o Brasil, terminei a graduação, defendi o TCC e engatei o doutorado. E o doutorado eu fiz também no mesmo laboratório, e durante o doutorado eu tive duas oportunidades de ir para o exterior também. A primeira foi para a Copenhagen, por uma parceria direta da minha orientadora com o professor de Copenhagen. E a segunda oportunidade foi também pelo Ciências Sem Fronteiras, onde eu vim aqui para Houston trabalhar com o professor Robert Danzer, que é um dos pais da imunologia relacionada à depressão. Então, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, com o aceite dele de vir para cá e consegui desenvolver bastante da minha pesquisa aqui, até eu voltar para o Brasil e defender o doutorado em fevereiro de 2020. Aí a gente estava no meio da pandemia, todo mundo tenso, com incertezas sobre o que ia acontecer, e eu busquei uma oportunidade de fazer pós-doutorado no exterior também, e dessa vez eu fui para a Alemanha com o professor Carlos Bascoff. E aí eu segui também estudando a depressão, mas tendo uma perspectiva um pouco mais sobre a célula, sobre o comportamento individual de cada célula na depressão. E eu fiquei, então, na Alemanha até julho desse ano, e aí depois apareceu uma oportunidade para eu voltar aqui para os Estados Unidos, onde eu vim em 2018. Então, é como se eu... Eu comecei a minha carreira de doutorado aqui, estou fazendo pesquisa aqui, agora eu voltei para cá e consegui uma posição de cientista. Então, eu continuo fazendo pesquisa e, por enquanto, estou por aqui. Não sei onde que eu vou parar daqui a pouco. Bacana, Ángela. Quanto... Quantos lugares, então, pouco tempo, né? Se a gente for pensar, foi pouco tempo, porque entre graduação e doutorado, você fez doutorado direto ou fez mestrado? Eu fiz doutorado direto. Doutorado direto, né? Então, é pouco tempo para várias experiências. Que bacana. E, já que a gente está em um evento sobre divulgação científica, e você teve essas diferentes experiências em países diferentes, línguas diferentes, né? Como que você vê a divulgação científica das pesquisas da sua área, que talvez você fale com mais propriedade, nesses lugares e no Brasil? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, divulgação científica, por mais que todos os lugares que eu passei, eles tentem ser eficientes em fazer divulgação científica, a maioria das vezes, a divulgação científica é para um público científico. Eu tive pouco contato com divulgação científica para o público leigo, embora eu passei por vários lugares. O que eu noto, isso de um modo remoto, é que existem vários sites, por exemplo, vários blogs, principalmente de língua inglesa, que eles servem para a divulgação científica para um público um pouco mais leigo. Então, vários desses sites, por exemplo, tem o pessoal, alguns formados, alguns pessoais no começo da carreira, eles pegam artigos científicos publicados em revistas de alto fator de impacto, e, entre aspas, traduzem esse artigo científico para uma linguagem acessível, escrevendo nesse blog. Então, eu não conheço muitos na língua portuguesa, mas existem vários, 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 na língua inglesa, que pegam, então, vários artigos de várias áreas, não só da biológica, com vários artigos, por exemplo, da parte de física nuclear, de astronomia, que, então, traduzem todos esses termos científicos que a gente vê, e que é muito difícil de entender, até para um pessoal da parte científica, mas de uma outra área científica, e traduzem de uma forma mais acessível. Isso seria feito por jornalistas, será? Ou, por sentido, você não sabe? Nem sempre, não por jornalistas, então, eu entrei em contato com alguns deles, porque eu gostaria de participar disso, e a maioria são, por exemplo, doutores em diferentes áreas, que criam esses blogs, e aí eles pedem para que pessoas interessadas em contribuir, entrem em contato com eles, expliquem um pouquinho da pesquisa que fizeram, da onde que vem, quais são as áreas de especialização, e comecem a escrever sobre artigos em revistas específicas. Sempre que, no final desses artigos, eles sempre, na maioria das vezes, eles colocam a autoria, quem foi responsável por essa tradução da divulgação científica, e pelo que eu notei, a maioria, então, são pessoas que têm graduação ou pós-graduação na área, mas não muitos da parte da linguística, quando eu falo, por exemplo, desses artigos da parte científica. Bacana. Você chegou a fazer algum para esses blogs? Bacana, não. Estou esperando eles avaliarem, por exemplo, em qual parte é o quadro melhor, alguns deles já estão com o quadro de pessoas contribuindo já cheio, então não tem muita vaga, mas, é, eu estou tentando. Eu vou pedir para você, depois, me passar esse link, ou esses, para eu deixar na descrição do nosso vídeo lá na live, quem quiser achar, ter uma referência, de como o próprio cientista faz essa transporção didática da linguagem científica para uma linguagem para um público menos especialista. Bacana isso. Eu não conheço, pode ser que haja no Brasil, mas eu realmente não conheço também, ainda mais feito pelos próprios cientistas. Eu sei de um, o Brasil que está crescendo bastante agora é o Profissão Biotec. Como o nome diz, é um pouquinho mais voltado para a parte de biotecnologia, mas eles estão fazendo um trabalho tão fantástico que eu não tenho dúvida de que isso vai se expandir para outra área, para as outras áreas da ciência também. Mas é um trabalho que precisa bastante de colaboradores, e na maioria das vezes é um trabalho voluntário, né? Então, tu contribui porque tu quer ajudar na divulgação científica. Bacana. Esse da Biotec, você passa também para a gente? Faço também, pode deixar. Por favor. Vamos, então, começar a conversar sobre isso, sobre divulgação científica feita pelos próprios cientistas, né? e entrar na temática específica aí da nossa conversa de hoje, que são as apresentações orais, né? Então, no seu currículo, a gente vê que você teve não só a premiação do 3MT na Federal de Pelotas, mas também você teve outras, não sei se premiações, mas outros destaques, digamos assim, apresentações orais desde a graduação. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Então... O que a Ângela fez de diferente para ter esses destaques ao falar da pesquisa? Eu acho que, pelo fato da Ângela ter um pouquinho insegura, eu sempre, quando eu fui fazer apresentações, eu gosto sempre de fazer um esboço, não para decorar, mas para ter uma orientação. Porque, quando a gente faz, pelo menos eu, quando eu faço apresentações, eu fico bastante nervosa e se eu tiver que improvisar, na hora, às vezes não vem a palavra, dá aquele branco, fica aquele intervalo entre uma frase e outra e é uma coisa que eu não me sinto confortável em passar essa insegurança quando eu estou falando. Então, eu sempre gostei bastante de fazer resumos. Outra coisa muito importante nessa questão de apresentações e de destaque é que a Biotec, da UFPEL, sempre incentivou muito os alunos a apresentarem trabalhos. Não só dentro, como parte de uma disciplina, como uma avaliação dentro de uma disciplina, mas como uma disciplina específica. Então, na Biotec, tanto na graduação quanto na pós, a gente tinha disciplinas de seminários, que é estritamente apresentação de seminários sobre um tópico que tu trabalha ou sobre um artigo que tu encontrou e que seja interessante e que tu quer passar para outras pessoas. A questão é que essas apresentações são de cientistas para cientistas, então, entre aspas, é um pouquinho mais fácil porque quando a gente lê os trabalhos, quando a gente faz pesquisa, a gente está familiarizado com todos os termos que precisam ser usados, o que é basicamente o oposto do propósito da 3MT, que a gente vai falar mais para frente. Mas, então, eu acho que eu consegui ter sucesso em passar a mensagem de cientista para cientistas, porque sempre foi muito incentivado, desde a graduação até na pós, e porque a minha orientadora também, ela sempre gostou muito de clareza nas explicações, até quando tu ia, por exemplo, explicar os teus resultados para ela, para tu discutir quais os próximos passos, as perguntas claras, por que, para que, aonde e como. Então, se tu tiver essas respostas claras, depois tu consegue enfeitar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de contexto, mas sempre seguindo uma visão clara do que tem que ser falado. E eu acho que isso é talvez uma estratégia que possa ser seguida, não digo que é sucesso 100%, mas talvez ajude algumas pessoas respondendo essas perguntas para ter uma direção mais clara de como comunicar para esse tipo. Que bacana, né? Essas perguntas que ela te fazia era o que a gente chama de, na nossa linha aqui, perguntas de contexto de produção, né? Quem produz o texto fala o que, para quem, de que forma, com que objetivo, para que público, etc. Então, olha que bacana como é fundamental essa delimitação, né? Do que você vai falar, para quem você vai falar, porque é isso que você está falando, né, Ângela? O público leigo não é, o público leigo não é um guarda-chuva só, né? Você tem diferentes, você tem o leigo como eu, que sou da academia, mas não sou da tua área, o leigo que é teu pai, que não é da academia, que não é da área, enfim, você tem diferentes pessoas que entram debaixo desse guarda-chuva. Então, para cada um, você tem que pensar maneiras diferentes de falar, né? Exatamente. Vamos, então, entrar nessa, no nosso 3MT. Antes da gente passar o teu vídeo para o pessoal assistir, como que, você conseguiria falar o que é isso para alguém que não tem a menor ideia e como que você foi apresentada a essa modalidade de apresentação oral? Então, o 3MT, de uma forma simples, é, apresente todo o teu trabalho de doutorado, toda a tua pesquisa, em três minutos, para quem não faz ideia do que está fazendo. Por exemplo, convença uma pessoa a prestar atenção e a investir na tua pesquisa, por exemplo. Esse é o conceito do 3MT. E, eu fui apresentada em 2019, em Pelotas, quando eu ainda estava fazendo o doutorado. Se eu não me engano, essa, em 2019, foi a segunda edição do 3MT da UFPEL. A primeira, então, foi em 2018, 2019, segunda edição. Ano passado, infelizmente, não teve pelas questões da pandemia. O 3MT, pelo que eu sei, ele funciona um pouquinho diferente em cada universidade, em cada lugar do mundo, ter as suas particularidades. E, em Pelotas, então, cada curso de pós-graduação escolhe um representante para apresentar a sua tese para o público em geral. E o público em geral que a UFPEL escolheu eram alunos de escolas públicas, escolas da cidade e qualquer pessoa que quisesse participar. Então, foi um evento aberto. Então, eles fizeram questão de trazer os alunos das escolas para o auditório, onde o pessoal ia apresentar. E os próprios pesquisadores de todas as áreas estavam lá para prestigiar os seus representantes e, ao mesmo tempo, para entender um pouquinho da pesquisa que acontecia nos outros departamentos. Então, por uma seleção interna, eu fui escolhida para representar a biotecnologia na 3MT de 2019 e teve várias outras áreas também. Não é nada obrigatório é um convite estendido ao pessoal. Mas é um exercício tão legal e, ao mesmo tempo, tão difícil que eu vejo crescendo, eu vejo que vai crescendo o Brasil. Ainda não é muito difundido, eu acredito que não são muitas universidades que façam. No exterior, ele surgiu na Universidade de Queensland, na Austrália, se eu não me engano, mas ele se difundiu para várias outras universidades em vários outros lugares do mundo. Eu sei que é bem grande no Canadá também e nos Estados Unidos, mas eu vejo como uma atividade que vai crescer e vai se difundir muito mais com o passar do tempo. Eu também acho que vai crescer muito e que bacana, eu não sabia disso que você acabou de falar, que o público da Federal de Pelotas foi aluno das escolas públicas. Que bacana, porque em muitas universidades são alunos de outros cursos da própria universidade, que é diferente também de você falar para aluno do ensino médio, enfim, fundamental, muito legal isso. Mas, quando você participou, não tinha o momento de abrir para a pergunta, nada disso, era só apresentação e saía de cena. É, subia no palco, fazia a tua apresentação de três minutos e aí dava o lugar para o outro pessoal. E eu achei muito interessante isso que você falou, Ângela, que é voluntário, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer, mas você disse, mas eu acho que é muito importante, né, que você acha que vai se divulgar, só uma informação aí para quem está nos assistindo, que essa competição, que é uma competição, na verdade, na Austrália tem premiação em dinheiro, né, eu não sei se em Calópolis teve, mas lá tem premiação em dinheiro, primeiro, segundo e terceiro colocado, o primeiro e segundo são três valores, o terceiro colocado, na verdade, não é terceiro colocado, é o, é o, é quem o público elege, né, então você tem o primeiro do júri, o segundo e o terceiro é o público que elege, é muito bacana, e, então, uma informação que eu peguei aqui no site de Queensland, ela surge em 2008, três anos depois, ou seja, em 2011, já tinha 43 universidades do mundo participando, isso é muito, é muito, né, então foi, foi muito legal, acho que o Brasil ainda está muito tímido nisso, tem algumas, eu andei buscando, mas, é, eu acho que ainda não entenderam muito bem o que que é esse falar de uma maneira acessível, né, acho que a gente vai começar a entrar nisso com mais propriedade, talvez, quem sabe, né, a gente entre logo, e, e também eu gostaria de complementar a tua fala com algumas informações que a Universidade de Queensland colocou recentemente, olha que interessante, ela, quer dizer, se ela coloca isso que eu vou ler, é porque alguém fala isso, né, é uma forma de, de retrucar, ela diz assim, ó, o 3MT não é um circo ou uma orgia hedonística onde as pessoas se reúnem para falarem nonsense, para falarem bobagem, não é um lugar cheio de prazer em que vão falar qualquer bobagem, né, esse discurso deve acontecer em algum lugar, né, que besteira, para que vão participar disso, né, para que que serve, aí fala assim também, desenvolver habilidades orais nos alunos em uma cultura acadêmica que privilegia a escrita é fundamental, não é banalizar pesquisa, os resultados recentes mostram que os finalistas em 3MT não são apenas bons nas suas habilidades orais, mas são excelentes pesquisadores por conta própria, né, quer dizer, eles estão dizendo assim, olha, você é um excelente pesquisador, tem gente que é excelente pesquisador e ainda consegue falar bem para um público que não é pesquisador, né, então é um diferencial, né, e você foi uma das que tem esse diferencial, então a minha proposta é que a gente escute a tua 3MT para o pessoal saber, afinal de contas, como que é, vamos lá? Pode ser. Deixando um pouquinho de lado, esse dia ensolarado, eu gostaria que vocês pensassem agora no momento mais triste da vida de vocês. agora imaginem se vocês estivessem presos nesse sentimento de tristeza para sempre. Terrível, né? Mas é exatamente assim que 300 milhões de pessoas no mundo se sentem, aquelas pessoas que têm depressão. A depressão é uma doença que altera o humor, deixando as pessoas sempre tristes e sem motivação para realizar as tarefas do dia a dia. E o pior de tudo é que 40% das pessoas com depressão não melhoram com os remédios que existem hoje em dia. E por que isso ainda acontece? Porque a busca por novos remédios segue a mesma linha de 70 anos atrás e considera que a depressão está apenas na nossa cabeça. Então hoje eu vim aqui para dar duas notícias para vocês. A notícia ruim é que o estresse do dia a dia, a inflamação, como aquela do nervo ciático, e até doenças como o câncer podem levar uma pessoa a desenvolver depressão. Então ela não é só coisa da nossa cabeça. Mas a notícia boa é que nós estamos estudando um novo possível tratamento para a depressão baseado no selênio. O selênio é um nutriente muito importante para o nosso corpo, pois ele age como um antioxidante, ou seja, ele protege e mantém a saúde das nossas células. O problema é que o selênio só é encontrado em alguns alimentos, como castanhas e salmão, e ainda é encontrado em pouca quantidade e de um jeito difícil de ser usado pelo nosso corpo. Por isso nós criamos no laboratório uma substância química com selênio e que fosse mais fácil de ser usada pelas nossas células. Para testar o efeito antidepressivo desse nosso remédio com selênio, nós pegamos camundongos, aqueles ratinhos do laboratório, e usamos o estresse, a inflamação e o câncer para causar depressão nesses animais. Depois que os camundongos estavam depressivos, nós tratamos eles com a nossa substância com selênio e nós vimos que ela foi capaz de diminuir a depressão e melhorar a saúde do cérebro dos animais. Os camundongos tratados com a nossa substância de selênio se movimentaram mais e cuidaram mais da aparência do pelo. Isso indica que eles estavam menos depressivos do que os animais que não foram tratados. E será que essa nossa substância de selênio também deixa as pessoas felizes? Isso a gente ainda vai demorar para saber. Mas o que eu sei é que com essa pesquisa nós queremos ajudar a quebrar o tabu de que a depressão é só coisa da nossa cabeça e ao mesmo tempo dar esperança para vocês que talvez através de um antioxidante a gente pode ajudar as pessoas com depressão a serem felizes. Afinal, todos nós temos o direito de sermos felizes. Vocês não acham? Muito obrigada pela atenção. Como é que é te escutar, assim, depois de ouvir? Há muito tempo que eu não vi o vídeo eu até me arrepiei. Parece que eu estava vendo outra pessoa. Tem essa dissociação de quando você está falando e de quando você escuta a sua voz. Que legal, Ângela, de 2009. Acho que fez um bom trabalho. Que bacana. Antes de eu fazer umas perguntas sobre esse vídeo, eu só queria deixar falar para o nosso público aí que talvez não conheça direito essa apresentação em ZMP que segundo... Claro que como você mesma disse cada universidade que faz a competição tem as regras próprias, né? Mas eu estou tomando como referência de onde surgiu, que é a Universidade de Queensland. Então, as regras que a gente vê lá é olha, você tem três minutos mais que isso a pessoa é desqualificada que é uma competição, né? Se ficar um pouquinho menos, tudo bem. Eles dizem, assim, que eles começam a apontar o tempo a partir da fala então, se tem um momento em que você está quieto a partir do momento da fala e agora, Ângela, saíram regras para o modelo virtual por conta da pandemia. Então, eles falam como é que você tem que colocar o celular em que formato como é que tem que ser o fundo tem que ser fundo de cor sólida não pode ser alguma coisa que tenha imagens atrás enfim E tem a questão do slide, né? Que a regra e me parece que a UFPEL também foi isso é um único slide com imagens, né? Então, fala um pouquinho para a gente como que foi esse preparar você já falou da questão do roteiro do esquema que você escreveu e além disso teve mais alguma coisa que você fez para se preparar? Então, como a gente comentou o propósito da 3MT é passar a pesquisa ou todo o contexto científico para o público leio Então, a ideia é transformar todos os termos científicos em coisas mais palpáveis do dia a dia que o pessoal consegue associar e entender o que você está querendo explicar Então, uma coisa que eu fiz várias vezes durante a preparação para o 3MT como eu comentei a minha família eles não tiveram oportunidade de estudar então eles não não têm conhecimento científico são pessoas simples e isso é maravilhoso porque sempre que eu tinha aqui, por exemplo o composto de selênio uma molécula de selênio tá, mas o que é uma molécula? Então, depois que eu preparei o primeiro esboço eu pedi para os meus pais sentarem e me ouvir falar e eles fizeram várias perguntas que quando eu preparei eu achei que eu já tinha feito um bom trabalho em não usar termos científicos mas para eles foram palavras que eles não sabiam o que significava por exemplo o que é uma molécula? o que é uma substância? o que é um camundongo? Então, essas coisas que para nós pesquisadores ou para nós que pelo menos estamos um pouquinho mais inseridos no campo acadêmico parece uma coisa fácil para as pessoas que não trabalham na academia ou que não estão envolvidas nessa área são palavras que têm um significado abstrato então eu peguei todas essas palavras que eles não sabiam ou não tinham conhecimento prévio do que era e assumi que várias outras pessoas não iam ter esse conhecimento também então eu troquei essas palavras por exemplo o camundongo virou o ratinho do laboratório a molécula virou uma substância química que apesar de ainda ser um pouquinho científico eu não conseguia achar um termo mais simples do que isso outra coisa que eu fiz principalmente no começo da apresentação é tentar contextualizar o tema da minha pesquisa aproximando isso para o dia a dia das pessoas então eu tive sorte que o dia da apresentação foi um dia ensolarado e aí eu consegui fazer aquela introdução brincando com o humor das pessoas e e por mais que a palavra depressão seja muito usada a maioria das pessoas já ouviu falar sobre depressão o que é a depressão em termos biológicos em termos de fisiopatologia não é muito bem conhecido por várias pessoas então como é que tu explica a depressão por mais que não seja só isso a depressão é um estado de tristeza profundo e como é que eu vou fazer as pessoas entenderem isso então eu vou fazer vou pedir para vocês pensarem em algo desconfortável num momento triste para vocês e agora imagina se vocês estivessem nesse momento por anos e anos e anos da vida sem não existe nenhum tratamento não existe nenhuma atividade que consegue manifestar ou empurrar esse sentimento para fora então essas foram entre aspas as estratégias que eu usei foram tentar aproximar o objeto da pesquisa de atividades rotineiras para a maioria das pessoas e tentar fazer a tua apresentação para um público que tu sabe que não vai que não tem conhecimento sobre o que tu está fazendo e eu sempre tive essa aproximação com a minha família principalmente porque quando eu mudei para a biotecnologia eu tive que explicar para eles o que é a biotecnologia então sempre foi um exercício para mim explicar de um jeito fácil o que eu faço ainda é entre aspas um desafio porque quando tu explica para as pessoas ah tu é cientista tá mas o que é cientista tu mistura os negócios eles explodem faz uma cor bonita como é que funciona então eu sempre tive essa sorte de tentar exercer essa capacidade de falar de um jeito fácil as coisas difíceis mas tem para várias pessoas é um exercício difícil porque na academia dentro da biotec da pesquisa a gente faz muita apresentação mas é apresentação científica então como tu comentou eu participei de vários congressos mas sempre foi apresentando de um modo científico então o 3MT foi o primeiro exercício entre aspas oficial que eu tive que fazer para tentar traduzir todos esses termos para o público em geral e acho que a gente pode discutir mais para frente principalmente agora na questão da pandemia acho que esse é um exercício muito importante não só para os cientistas da parte das ciências biológicas mas também para os cientistas da linguagem como que é o trabalho que vocês estão fazendo então tentar aproximar tudo o que a gente faz para a sociedade entender a importância de todos esses exercícios de toda a pesquisa de todo o investimento que é feito exatamente e você trabalha com um tema que também ainda tem muito preconceito então quando você tenta aproximar o ouvinte do que é a depressão porque até hoje a gente tem falas sobre a depressão que que acha que é bobagem você só está triste vamos lá esse tipo de coisa então bacana essas estratégias que você que você usou na verdade que é para criar uma empatia na verdade do teu locutor e essa conversa com teus pais é fantástico a gente acha que pronto está ótimo o que eu escrevi aí você fala lá e a pessoa te dá um retorno esse feedback é fundamental te dá um retorno e fala assim o que é isso que você está falando e a gente tem que ter a humildade de aceitar que o que a gente está falando não está sendo entendido por algumas pessoas e tem que pensar como fazer isso eu acho um exercício fantástico de desenvolvimento humano como as nossas convidadas hoje de manhã para quem está nos assistindo falou agora diz para mim quer dizer você treinou com teus pais você escreveu esse roteiro você teve isso também eu achei muito legal da instituição onde você estudou você teve disciplina só sobre seminário apresentação oral olha o espaço que a faculdade deu a universidade deu para a oralidade muito bacana isso a tua orientadora também me parece que era uma pessoa provocadora para fazer você explicar cada vez melhor mas afinal de contas e as outras questões você falou agora há pouco que você é uma pessoa introvertida como é que você lidou com esse aspecto da timidez enfim na hora de apresentar que isso é uma coisa que os alunos falam muito tem vergonha tem lá em cima pegar o microfone às vezes eles não pegam o microfone no auditório porque eles tem vergonha de usar o microfone a voz deles vai sair muito alta como que você lidou com isso aproveitando o gancho que você falou que é introvertida pelo menos é então sobre o microfone é uma pergunta interessante porque eu também não gosto de usar o microfone eu acho que eu usei duas vezes na minha vida no máximo sendo essa da 13MT uma delas mas eu acho que a primeira coisa que as pessoas tem que prestar atenção quando vão fazer uma apresentação é entre aspas se conhecer e saber o que vai acontecer contigo quando tu estiver no palco eu sei que eu vou tremer eu sei que minha perna vai tremer eu sei que minha voz vai tremer um pouquinho e eu sei que eu vou ficar bastante vermelha então eu sei que isso vai acontecer então eu tenho que daí o segundo passo eu acho que é tentar buscar estratégias para isso não vai sumir mas buscar estratégias para lidar com essas alterações do estresse do seu alvo das atenções então sobre o microfone como eu falei eu sei que eu vou tremer eu sei que o microfone vai tremer então em algum momento da apresentação eu estava segurando o microfone com uma mão mas eu coloquei a outra mão para dar suporte não segurei entre aspas 100% o microfone mas dar o suporte para a mão que está tremendo mesma coisa quando eu fazia apresentações nas disciplinas como o pointer como eu falei eu tremo e o pointer para tu apontar específico para um gráfico para um desenho ah não é específico ficava tremendo então segura o braço aponta e aí dá certinho acho que essas foram as minhas principais estratégias mas para cada pessoa é diferente cada um manifesta o estresse o nervosismo de uma forma diferente então é importante importante tu conhecer saber o que vai acontecer contigo porque aí tu consegue se preparar e eu sempre fico nervosa independente das apresentações então por mais que eu já tenha 10 anos de apresentações eu fico nervosa em cada uma das apresentações talvez algumas pessoas conseguem criar entre aspas uma resistência e ficam mais tranquilas conforme vão apresentando isso maravilhoso adoraria que tivesse acontecido comigo mas não é o meu caso então eu sei o que vai acontecer a minha perna vai tremer então é bem estranho mas aí tu consegue lidar e se preparar para tentar parecer um pouquinho menos nervoso embora por dentro tudo está tremendo mas é me parece que você descobriu as suas estratégias sozinha você foi pensando o que fazer eu acho que compartilhar também porque a estratégia ela é sempre individual como você falou cada um tem a sua você sabe que você vai respeitar isso me conheço sei que eu vou ficar assim então não é achar que não eu vou treinar porque aí na hora eu não fico assim você vai ficar mas pensa o que você pode fazer para resolver talvez Angela compartilhar essas estratégias coletivamente ajude alguém não pode ah você faz isso que legal que nem você está fazendo agora bora segurar o microfone com as duas mãos mas enfim e a questão da preparação qual foi a antecedência com que você se preparou para essa fala eu acho que foram dois meses no máximo porque foi um pouquinho em cima da hora porque o 3MT no UFPEL ele é um evento que acontece junto com a semana acadêmica então tem a semana acadêmica várias apresentações científicas de alunos para os professores né então a divulgação científica de cientistas para cientistas e aí em 2018 19 teve esse evento do 3MT então aconteceu num dia separado obviamente mas dentro da semana acadêmica então enquanto eu estava preparando para fazer a apresentação de cientistas para cientistas ao mesmo tempo eu tive que mudar o cérebro e fazer a apresentação de cientista para o pessoal ler como eu comentei na biotec no laboratório a gente sempre teve muito suporte muitas oportunidades para treinar a apresentação então quando eu tive o primeiro esboço da apresentação da tese em 3 minutos eu apresentei para o pessoal do laboratório recebi vários feedbacks várias sugestões de como trocar como melhorar como mudar o slide também para fazer um slide acessível para todo mundo porque não adianta por exemplo eu colocar um gráfico no slide em 3 minutos eu não vou ter tempo de explicar pelo menos na minha área eu não ia ter tempo de explicar aquele gráfico e as pessoas algumas não vão conseguir entender sozinhas o que significa aquele gráfico então por isso que eu adotei um lado um pouco mais comédia no meu gráfico embora seja um tema sério a depressão colocar os ratinhos de laboratório dançando depois deles terem recebido o meu remédio ou colocar eles um pouquinho triste igual o filme divertidamente que na época o pessoal estava em alta então o pessoal conhecia essa é uma outra estratégia que eu recomendaria também é fazer um slide acessível e depois que eu apresentei o primeiro esboço para o pessoal do laboratório todo mundo falou beleza tá show pode apresentar aí eu fui apresentar para a minha família aí eu tive que mudar um monte de outras coisas porque por mais que tenha sido fácil e entendível para o pessoal do laboratório não foi para a minha família então se a minha família que é o público leigo alvo da apresentação não entendeu então é porque eu não estava fazendo um bom trabalho de explicar a minha ciência para eles então aí eu tive que mudar várias coisas apresentar de novo para o pessoal do laboratório até todo mundo entre aspas entrar num acordo e dizer não isso aí está tranquilo está fácil de entender eu acho que pode vai apresentar então como tu comentou esse compartilhamento esse feedback é muito importante tanto do pessoal que está junto contigo fazendo a pesquisa mas eu também encorajo pessoas aleatórias não precisa ser da tua família se tu não se sente confortável porque às vezes a gente tem vergonha de apresentar para quem conhece então pega alguém aleatório um amigo de outra área que não faz ideia do que tu faz e apresenta para ele porque é ouvindo o que as outras pessoas acham ou entenderam da tua apresentação que tu vai poder otimizar porque de um modo geral a gente sempre tem a tendência de finalizar e achar que está perfeito do jeito que foi feito mas não é assim que funciona o feedback não vai ser importante adorando que você fale tudo isso alguém que não é da linguística e da linguagem falar que tem que preparar com muita precedência e olha que você ainda falou dois meses eu não tive tanto tempo assim que as pessoas não tinha mais tempo ainda porque as pessoas acham que dá para fazer correndo de véspera não dá o texto você tem que esse processo de feedback então é fundamental olha só dois meses você achando pouco quer dizer realmente dá trabalho dá trabalho e esse retorno dos outros é fundamental adorei adorei teus slides viu teu slide adorei as referências dos ratinhos da Cinderela e do da mente e a parte é quase que da parte de baixo seria o que o contexto no método será a parte de baixo do slide seria isso é a parte de cima seria contextualizar a depressão de um modo geral que a depressão é o divertidamente triste aí o que causa depressão porque uma coisa que eu fiz no 3MT também é usar essa oportunidade de divulgação para o público geral para tentar como eu falei quebrar o tabu da depressão então além de eu divulgar a minha pesquisa eu tento ajudar a avançar o nosso entendimento sobre um tema que ninguém fala sobre que é um tema meio nebuloso não é muito conversado então a parte de baixo foi para mostrar que a depressão não é da tua cabeça não é ai eu estou triste eu escolhi estar triste então por isso que eu tenho depressão que é para mostrar que existem doenças que existem situações que estão acontecendo no teu corpo que não estão sobre o teu controle e que essas situações causam a depressão então por exemplo câncer é uma doença que tem todas as bases biológicas específicas mas que também causa depressão tu ter inflamação por exemplo inflamação no nervo ciático também pode causar depressão o estresse do dia a dia todo mundo está sob estresse mas para algumas pessoas o estresse junto com outros fatores do teu DNA da tua pessoa particular também ajuda a causar depressão então essa seria a segunda parte do slide e depois mostrar qual era qual é o remédio que eu estava tentando estudar para a depressão que é o remédio com o selênio selênio não tem um jeito fácil eu não consegui achar um jeito fácil de dizer o que é o selênio ele é um grãozinho que faz parte de vários alimentos vários nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar então a ideia era tentar de um jeito fácil colocar todas essas o método e toda a explicação do porquê e de como foi feita a pesquisa e no final os ratinhos da cinderela felizes porque é com os ratinhos que eu estava trabalhando então eu também não trabalhei com humanos estava fazendo uma pesquisa que a gente chama de pré-clínica que é antes de tu testar substâncias em humanos tu testa substâncias em camundongos tudo sempre aprovado por um comitê de ética tudo nas normas para avançar na pesquisa e depois talvez fazer isso virar um medicamento um remédio muito bacana eu sugiro de nós assistirmos um outro 3MT pode ser? pode esse que a gente vai passar ele ele foi premiado em 2018 antes de passar só vou dar um contexto ele é da competição de Queensland mas chama Asia Pacific Final Winner que é uma competição que junta a Universidade de Queensland Austrália Nova Zelândia Oceania Nordeste Sudeste da Ásia então a vencedora ela se chama Yasmin Camil não sei se a pronúncia está correta e ela ganhou dois prêmios o prêmio final primeiro lugar e a escolha do público ela vai falar sobre esqueci agora o nome é Dengue é um Dengue Detetive da Dengue enfim a gente já vai ver lá qual é o título que ela dá e aí a minha proposta Angela a Angela ainda não assistiu o meu pessoal ela vai assistir agora pela primeira vez junto com vocês a minha proposta é você assistir e a gente comentar juntas né o que estratégias você observa que ela usou talvez algumas sejam as mesmas que você tem usado né porque a ideia nossa é essa é tentar ver que estratégias são essas para outros pesquisadores poderem usar as mesmas então vamos lá tá em inglês mas tem legenda para quem não acompanhar em inglês have you ever been bent by mosquitos literally they suck and then they bite they make us itch but more than that they transmit deadly diseases across the globe including dengue in a year 390 million people fall victim to dengue that's like 16 times the population of australia today and 70% of deaths caused by the virus are due to one reason a delay in detection i was a victim of dengue myself horrible experience i had a high fever for 3 days and the doctors like the mosquitos took my blood again and again and it was not until the fourth day that they could finally confirm i had the infection and start proper treatment but by then i was already too weak to even drink on my own i had to be put on drips for a whole week i felt helpless and afraid but the worst part was having to witness other victims in my ward succumb to dengue just because they were not treated in time i was lucky to survive and i felt that nobody should die from something as trivial as a mosquito bite right and so i dedicated the next few years of my life to find a solution what i've developed is a dengue sensor which is able to detect the virus more accurately and in a much shorter time meet my dengue detective it holds three basic components light antibodies and a tapered optical fiber which has not been used before and all it needs from a patient is one tiny drop of blood now let me tell you how it works envision an underwater glass tunnel you know the ones where you'll find aquatic exhibitions where you walk through to see sharks stingray swimming around you well now visualize this tapered optical fiber as that glass tunnel immerse in a patient's blood sample and on the surface of this fiber tunnel I immobilize antibodies to capture the virus next I transmit light to travel through this fiber tunnel and indicate the presence and quantity of the virus and voila dengue is detected and quantified this dengue detective holds great promise now let me tell you why first it is highly sensitive and reliable second it is affordable for all clinics to use lastly and most importantly it is able to reduce the detection time from 4 days to just 15 minutes which gives dengue victims a greater chance to survive this technology is a huge step forward in the future of dengue diagnostics mosquitoes will still suck but this sensor will detect the virus in time case close thank you e aí muito bom bacana quem já teve dengue sabe a maravilha que deve ser ter essa oportunidade você já teve dengue Angela? não nunca tive nunca teve já aqui onde a gente mora em São José do Rio Preto tem muito muita dengue muita dengue uma cidade tem muito mosquito da dengue então e tem as épocas da epidemia que a coisa piora mas enfim o que você observou das estratégias dela me parece que ela envolve também quando ela fala da dengue ela fala da experiência dela com a dengue e de outras pessoas me parece um pouco a estratégia que você usa do aproximar o ouvinte sabe o que é isso o que é você ter e ter que tirar teu sangue ter que tirar teu sangue todo dia você fica uma semana tirando sangue no hospital então acho que a primeira coisa que eu observei é que ela abre a apresentação dela com uma pergunta eu não abri a minha apresentação com uma pergunta mas a intenção foi a mesma foi fazer os ouvintes pensarem sobre o tema não estar lá como um ouvinte passivo mas estar lá e tentar engajar no tema pensando em responder a pergunta ou o comentário que foi feito então ela perguntou se o pessoal já tinha sido picado por mosquito ou se já tinha tido dengue e no meu caso eu fiz o pessoal pensar num momento mais triste da vida deles então acho que do modo geral a primeira estratégia é tentar aproximar o público do tema de um modo geral outra coisa que eu gostei bastante que ela usa um pouquinho de comédia por exemplo falar que mosquito sucks isso tem a função da picada do mosquito mas também tem a tradução de dizer poxa é um saco ser picado por um mosquito então acho que comédia por mais que os temas sejam de extrema importância e sejam sérios nós seres humanos respondemos na maioria das vezes respondemos bem a comédia coisas que nos fazem felizes nesse sentido então acho que é uma estratégia também bem interessante tentar aliviar um pouco a tensão sobre o tema que está sendo abordado e com certeza ela se apossou muito do fato de tentar trazer empatia do tema principalmente por ela ter sido uma vítima da dengue e ter sido tão sortuda entre aspas de conseguir sobreviver a essa doença que a gente sabe que tem um alto índice de mortalidade então ela ela trouxe a experiência dela mesmo para o público eu acho que isso é muito importante para aproximar o pessoal do tema da pesquisa e eu notei também que ela usa por exemplo não coronometrei o tempo mas em torno de um minuto ou um pouquinho mais da apresentação como se fosse parte da apresentação só para contextualizar o tema e depois o resto um pouquinho explicando o método de um jeito fácil claro e no final uma boa explicação da qual a importância daquilo para a sociedade do modo geral no meu caso eu gastei bastante tempo explicando o que é a depressão tentando fazer as pessoas entenderem a importância da depressão e por que aquilo tem que ser estudado gastei um pouquinho de tempo explicando ou tentando explicar qual foi a estratégia que eu usei para investigar para responder a pergunta que eu tinha na minha pesquisa e fechar com a explicação de por que aquilo é importante para a sociedade por que você está pesquisando aquilo e eu acho que isso é também muito importante para o Brasil principalmente quando a gente vem de escolas públicas porque bastante parte dos investimentos vem de de impostos então é a sociedade é a população brasileira que está ajudando a investir na pesquisa então é importante para a população entender que o que a gente está fazendo é com o objetivo de trazer um retorno e eu acho que ela conseguiu ela fez muito bem explicar o por que que ela resolveu investir quatro anos da vida dela no doutorado para desenvolver o Dengue Detector também muito legal o título da apresentação dela e ela usou também bastante linguagem corporal eu a minha eu sou brasileira mas a minha descendência é italiana então como tu deve ter percebido eu falo com as mãos também né e ela também usou bastante da de enfatizar o que ela quer de mudar a entonação quando tu vai conversar para fazer as pessoas então está num momento calmo aí tu presta atenção numa frase ou no objetivo da pesquisa e aí depois se acalma então é uma uma roller coaster de emoções e eu acho que isso é um jeito muito importante de engajar as pessoas a prestar atenção no que tu está falando é querer escutar mais sobre o que tu está falando eu vou chamar você para vir para a nossa área Angela ela acabou de assistir o vídeo fez uma análise ótima do vídeo acho que é bem isso mesmo né tem muita semelhança com o teu vídeo com o vídeo dela inclusive interessantíssimo isso que você falou do contexto você falou três pontos fundamentais que eu observo em todas as três NTs olha que eu já assisti várias de diferentes em diferentes idiomas que é deixar muito claro o contexto aproximando o ouvinte o método sempre se fala do método e a justificativa que é da importância do porquê o meu trabalho é fantástico é isso mesmo você tem que vender teu peixe porque o que eu faço é tão importante para você para a sociedade né e coisas que não aparecem teoria teóricos né isso não aparece na 3MT você fala do teu objeto da importância dele mas você não precisa e do objetivo né mas sempre fala assim o meu objetivo é né que a gente faz uma apresentação acadêmica clássica mas é bem interessante essa questão da entonação da gesticulação me parece que esses movimentos não são aleatórios né tem muitos que fazem assim em primeiro lugar em segundo lugar em meio né faz essas coesões entre o textural junto com o movimento do corpo e das mãos então muito legal bem bacana esse humor que você notou no inglês né que esse jogo na verdade com o sangue e que aparece no teu aparece no slide né que nem você falou e ela faz esse jogo e ela também quando ela está falando do método ela faz uma comparação quando você entra debaixo do mar e vê os tubarões ela até para explicar o equipamento lá enfim a proposta dela ela traz o ouvinte e fala olha você já viu quando você entra e vê os tubarões peixinhos nadando né mais ou menos isso então são tentativas sempre de de fazer a pessoa entender né muito legal porque esse é um exemplo bem legal porque por exemplo eu assumo que ela é da área das biológicas também por estar investigando a dengue talvez ela seja das exatas por desenvolver o equipamento mas se ela ela poderia ter usado três minutos para explicar o equipamento que ela usou para detectar a dengue eu não ia fazer ideia do que ela usou eu não por mais que eu esteja dentro da ciência como a gente comentou no começo são áreas diferentes então pelo fato dela ter explicado que o equipamento que ela usou é como se fosse um túnel submarino que tu vê os tubarões por mais que eu nunca tenha ido em um túnel submarino eu consigo visualizar aquilo eu consigo imaginar mas se ela tivesse explicado ah é um cartãozinho com uma fita cromatográfica blá 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 aí já perde já perde o fio da explicação então foi bem legal eu sugiro a gente ler algumas e ao invés de eu continuar com as minhas perguntas para você eu já vou para o público pode ser já vou fazer a pergunta do pessoal que está enfim elogiando bastante a conversa o Francisco Cardoso ele fala o seguinte que instigante Ângela conjugar uma Ângela pesquisadora e outra divulgadora numa mesma interação é instigante porque nos convida a refletir em formas de atingir quem até então não era tão atingido pelas discussões de objetos científicos quem está além da academia nesse sentido de que maneira podemos pensar na figura do divulgador preocupado com o alcance de sua mensagem aos públicos leigos em outras palavras que recursos midiáticos gestos interação contribui para atingir públicos mais leigos que outros se quiser comentar acho que alguma coisa a gente já conversou mas se quiser complementar mas esse é um ponto bem interessante obrigado Francisco pela interação principalmente na hoje em dia e no futuro com certeza pela forma como a nossa sociedade está se encaminhando para a utilização de meios digitais para qualquer coisa basicamente então no contexto da divulgação científica usando o exemplo da pandemia a pandemia nos mostrou que por exemplo YouTube Instagram são duas ferramentas muito importantes para ajudar na divulgação científica tanto de uma forma científica quanto de uma forma leiga mas nessa questão com certeza a gente tem que ter um cuidado para ouvir quem a gente tem a certeza ou quem a gente consegue perceber que tem domínio do que está falando porque a gente também tem bastante informações falsas ou que não são suportadas pelas pesquisas científicas então é sempre muito bom ter cuidado mas eu acho que por exemplo para atingir crianças e adolescentes e adultos jovens a utilização de mídias científicas por exemplo o Instagram e o YouTube eu acho que são estratégias extremamente importantes porque a maioria das pessoas nessas faixas etárias tem acesso a isso mas aí por exemplo se tu pensa por exemplo se eu penso nos meus pais em torno de 50 60 anos eles já não tem tanto domínio das redes sociais então a maior parte das informações que eles têm vem da televisão do canal aberto ou do rádio mas como eu comentei saindo desse nosso ponto de partida agora indo para frente eu acredito que mídias sociais vão com certeza contribuir muito para divulgação científica mas ao mesmo tempo seria importante educar as pessoas para pesquisar um pouquinho além do que elas vêm nas mídias sociais não sair acreditando em tudo o que a pesquisadora Angela por exemplo está mostrando se eu comentei sobre a depressão é o meu dever como divulgadora científica colocar a referência que eu usei para chegar para explicar aquilo para ti e seria interessante se o teu dever como ouvinte é ir atrás e ir além e buscar a referência que eu usei para aquela explicação porque por mais que eu possa ficar aqui uma hora falando sobre depressão eu posso inventar várias coisas ou eu posso distorcer algumas coisas então é importante também que as pessoas saibam e aprendam como buscar referências ou como ir um pouquinho mais além do que é mostrado nas mídias sociais muito legal essa tua fala de cada mídia tem um público e para cada mídia a gente tem que pensar em como fazer divulgação científica para o público daquela mídia acho que é bem isso mesmo e o que você acabou de falar sobre educar na verdade é uma formação para as pessoas irem atrás do que é dito por quem está dizendo aquilo que diz que divulga ciência que hoje tem gente que fala que divulga ciência e não é ciência como a gente sabe e eu junto então com a pergunta da Ana Carolina Marconato que vai dizer o seguinte Ângela boa tarde parabéns pelo seu trabalho e pela sua linda história de vida como você acha que o 3MT pode ajudar os alunos em contexto de ensino médio e fundamental? Ana Carolina muito obrigada essa pergunta maravilhosa e eu acho que o nosso trabalho como cientista independente da área é ajudar a transformar mentes tentar incentivar as pessoas eu acho que o 3MT ele ajuda em vários domínios o primeiro é mostrar um pouquinho do que é feito dentro da universidade pensando por exemplo nos alunos do ensino médio está chegando a hora de fazer ENEM ou de fazer vestibular e como no meu caso às vezes tu entra numa área que tu acha que era alguma coisa mas quando tu está dentro daquela área tu descobre que não é aquilo que tu leu em vários lugares então tendo essa interação com os pesquisadores ao vivo naquele momento que eles estão na carreira deles fazendo pesquisa naquela área eu acho que pode ajudar muitos alunos do ensino médio principalmente a buscar a escolher ajudar eles a escolher a carreira que eles querem seguir nos alunos do ensino fundamental é a mesma coisa porque nunca é cedo demais para tu já saber do que tu gosta por exemplo eu sempre gostei de ciência sempre brincava de misturar coisa ou de olhar bicho esse tipo de coisa então eu já sabia do que eu gostava e embora eu tenha tentado ir para a parte das exatas fazendo engenharia de materiais eu voltei para aquilo que eu gostava que é a parte das ciências da biologia então e isso é muito importante no contexto dos alunos de ensino médio fundamental e estendendo um pouquinho a tua pergunta é muito importante para qualquer pessoa que vive no Brasil no nosso caso como eu comentei para saber onde é que está indo parte do dinheiro que é investido na educação então tu vê por exemplo a menina ali de Queensland ela desenvolveu um detector para dengue um aparelho extremamente útil com muitas implicações para o desenvolvimento em Pelotas a gente teve várias apresentações do pessoal também da engenharia de materiais desenvolvendo um medicamento que tu coloca na pele para ajudar pessoas que foram queimadas então aqui eu ajudo na regeneração então são várias coisas que ajudam no desenvolvimento da sociedade mas que a gente como pessoas leigas não sabe porque é muito o nicho é muito restrito quando a gente está na academia então eu acho que essa também é a principal função do 3NT é mostrar para as pessoas que a gente quer ajudar a sociedade a evoluir então tem que ser feito de um jeito acessível eu não posso simplesmente usar a minha tese para convencer as pessoas do que eu estou fazendo as pessoas leigas isso é muito importante tem que aprender a defender a tese de outra forma e essa que eu acho que é uma das principais dificuldades do 3NT é quando tu tem que explicar o teu método científico porque às vezes tu passa dos quatro anos de doutorado tu passa dois deles desenvolvendo método para chegar no resultado final mas o 3NT embora o método seja importante ele é só uma partezinha do que tem que ser abordado porque é ao meu ver é muito mais importante tu explicar do porquê tu está fazendo aquilo ao invés de como tu fez aquilo então cadê essa e eu acho essa proposta de falar nesse tempo fantástica porque nós da academia a gente fala muito né então assim olha ah mas não eu ouço muito isso ah mas não dá para falar em 3 minutos sobre o que eu faço dá claro que dá né se manter um doutorado consegue por que você não consegue então eu acho que é um exercício fantástico né principalmente traduzindo a linguagem bom eu vou fazer mais uns comentários aqui a Neuracy Rocha está dizendo parabéns por sua trajetória é muito reconfortante ouvir sobre seu nervosismo e suas estratégias ou seja a Angela é gente como a gente né também fica nervosa e acha as estratégias dela Ana Carolina que já tinha feito aquela pergunta para você ela diz Angela você ganhou uma fã leitora que trabalho grandioso então agora você tem que fazer aquela publicação no blog para a Ana poder ler né é verdade agora eu tenho mais um incentivo para ir atrás disso é o Juan Preti Ramos diz gostei bastante da entrevista muito obrigado Angela e professora Lília o Francisco Cardoso diz seria seria como se a revista por pares da academia correspondesse a uma cultura da curadoria da informação fora dela imperativa em tempos sombrios atuais muitíssimo obrigado Angela acho que ele se refere aquilo que você falou agora há pouco né a Ana está perguntando se você tem alguma página para para ela acompanhar a tua pesquisa pronto já ganhou a fã mesmo ai não tenho nada infelizmente mas aí tu me dá uma ideia que talvez ao invés de eu esperar alguém retornar o meu e-mail para criar um blog talvez eu devesse pegar essa iniciativa e criar um blog para divulgar pesquisa não sozinha né senão você vai ficar enlouquecida mas com alguém alguma equipe talvez cada um um pouquinho né talvez vocês aí junta a parte da pesquisa científica com as estratégias para melhorar a divulgação olha aí a Ana Carolina Marconato faz pesquisa em divulgação científica na iniciação científica dela olha aí exatamente fica o convite ela pergunta também sobre você usar a primeira pessoa do singular não ela vai dizer o seguinte Angela acompanhando o segundo vídeo percebi que a pesquisadora fez comparações com a sua vida pessoal você acha que falar sobre você ou usar a primeira pessoa do singular causa aproximação com o público com certeza eu acho que essa é uma estratégia ótima que devia ser mais valorizada também na na academia por exemplo quando a gente escreve artigos científicos para publicação em revistas de alto impacto a maioria das revistas recomenda ser tudo impessoal então eu nunca posso escrever nós fizemos esse experimento aí fez-se o experimento então é tudo muito impessoal é como se aquele experimento apareceu foi feito por alguém mas numa apresentação em apresentações orais eu gosto muito de usar nós porque na pesquisa é basicamente impossível fazer pesquisa sozinho então por mais que tu seja o responsável por aquela pesquisa tu teve o suporte de alguém então eu gosto muito de usar nós fizemos essa pesquisa nós utilizamos esse método e no 3MT é mais importante ainda porque como a gente comentou a empatia é uma forma muito importante de tu aproximar tua pesquisa com o que as pessoas passam no dia a dia então se eu conseguir fazer tu entender do jeito fácil o que que eu tô fazendo fica muito mais fácil de entender os porquês e os comos que vem depois daquela função então eu acho que é muito importante deixar o impessoal de lado em apresentações orais embora eu entenda que para algumas pessoas para alguns professores por exemplo eles preferem que tu reforce de um jeito impessoal mas a minha opinião é que eu gosto de dizer nós fizemos isso porque fomos nós que fizemos isso então é importante reforçar eu acho isso fundamental né o que você falou o pesquisador ele não está sozinho né ele tem o orientador ele tem os colegas do grupo da equipe que interagem com ele enfim do laboratório no caso de vocês então é um trabalho coletivo essa impessoalidade eu acho que ela cabe em momentos por exemplo você vai fazer uma descrição metodológica isso é uma coisa né agora para contextualização justificativa enfim não precisa realmente eu acho que e eu também sou fã do nós muito né teve você perguntou você levantou uma hipótese sobre a autora do segundo 3MT da onde que ela seria ela é da engenharia de produção se não me engano eu não anotei aqui mas eu acho que ela é da engenharia que legal eu acho que é de produção faz sentido também né sim aí então se ela tivesse usado qualquer termo científico da engenharia eu já ia estar perdida porque não ia conseguir acompanhar o resto mesmo tendo feito né um pouquinho você já percebeu se algo quando você fala da sua não só no momento que você fez o 3MT porque eu nem sei se houve interação naquele momento mas em algum outro momento em que você fala sobre a sua pesquisa para alguém que não seja do teu laboratório enfim da tua equipe você sentiu que as pessoas se aproximaram do teu objeto por conta desse modo de você falar ou não sim então a primeira coisa o 3MT foi a única oportunidade que eu tive para fazer uma divulgação científica para não cientistas infelizmente não teve pergunta não teve muita interação com o pessoal foi um processo mais direto mas nos momentos que eu tive que fazer apresentar o meu trabalho para um pessoal científico com certeza vem pessoas de várias outras áreas de vários outros laboratórios perguntar um pouquinho mais sobre o porquê sobre de onde surgiu a hipótese sobre como é o método que funciona que eu fiz qual o resultado preliminar qual é o próximo passo então são várias perguntas que surgem quando tu sai da bolha do laboratório bolha da pesquisa e vai conversar com as pessoas e isso é uma coisa que eu como cientista e acredito que todos os outros cientistas também têm que aprender a fazer é deixar de lado um pouquinho a bancada a pesquisa e conversar porque conversando contigo independente da tua área eu sempre vou aprender alguma coisa e muitas vezes essa coisinha pequena que tu vai falar eu vou conseguir incorporar na minha pesquisa e otimizar ou aumentar os resultados então no 3MT eu não tive oportunidade de interagir com o pessoal mas nas outras vezes que eu apresentei em congressos sempre teve bastante gente interessada até em se tem vaga no laboratório ou como é que tu conseguiu chegar até ali como é que tu entrou em contato com essa professora ou com aquele professor então eu acho também né Angela que você fazer esse tipo de exercício por exemplo do 3MT também ajuda a repensar o modo de falar academicamente quem disse que falar na academia tem que ser rebuscado difícil e aonde está escrito isso né quer dizer claro que tem os termos técnicos da sua área que os seus interlocutores reconhecem que você usa você não vai ficar preocupada em não usar o termo camundongo obviamente mas eu acho que a gente sempre aprende a falar de uma maneira mais acessível cada vez mais quando você faz um exercício desse né aqui quando eu vim em 2018 pra cá esqueci de comentar antes o meu orientador ele também pediu pra fazer um exercício que eu acabei não fazendo que é o que chama de elevator pitch tu tem dois minutos pra convencer a pessoa que tá no elevador contigo de por que que eles têm que investir na tua pesquisa então claro dois minutos um pouquinho menos do que o 3MT mas a ideia era a mesma e ele nunca comentou nada sobre de onde surgiu essa ideia mas ele falou talvez tu tá num elevador por exemplo aqui no centro de pesquisa e do teu lado tá a pessoa que vai avaliar o projeto que tu submeteu e aí eles dizem ah eu reconheci o teu projeto da onde surgiu essa ideia e aí tu tem só o caminho do elevador pra convencer ele de que o teu projeto é legal então eu achei mais difícil ainda e acabei ainda não fazendo mas talvez agora quando eu tiver que pegar o elevador pra voltar pro laboratório eu comece a falar sozinha e pensar na resposta muito bacana ele reconfigurou o small talk de elevador assim agora dá mais significado pra isso né muito legal eu pra poder já encaminhar pro encerramento aí do nosso bate-papo eu vou te fazer um ping-pong de três frases você completa pra mim pode ser? pode divulgar a ciência pra quem e por quê? pra todo mundo não tem que se estender muito uma frase pra todo mundo que quiser ouvir porque ciência é a base do desenvolvimento de qualquer país cientista é quem? tem dúvidas faz perguntas e acha jeitos de responder e achar resultados sobre aquela pergunta pessoas que fizeram diferença na sua vida minha família meus amigos meus orientadores bacana e vocês bacana obrigada Angela pra encerrar nossa conversa de fato eu vou te fazer um desafio você já teve o desafio do 3MP há uns anos o desafio do elevador que você acabou não fazendo e agora o meu é conta pra gente o que você faz no MD Anderson Cancer Center acho que podia falar um pouquinho o que é esse lugar onde você trabalha antes e depois e depois eu te coloco o desafio de contar pra gente de uma maneira bem acessível o que você faz aí você tem dois ou três minutos você escolhe o do elevador ou o 3MP vou começar só falando um pouquinho do MD Anderson MD Anderson é um centro de pesquisa é um hospital que lida com paciência tratamento de pacientes com câncer mas que também tem a parte de pesquisa pré-clínica e clínica MD Anderson essa é uma curiosidade que eu não sabia também é o nome do fundador então MD eu anotei Monroe Dunway ele era um foi um grande empresário de algodão há vários anos atrás aqui nos Estados Unidos e ele era um filantropista e ele resolveu investir no desenvolvimento de centros de pesquisa e de tratamento de excelência pra câncer então começou como um centro pequeno um hospital e se expandiu no maior aqui nos Estados Unidos é o melhor hospital pro tratamento de câncer e fica dentro do Texas Medical Center que é o maior centro médico dos Estados Unidos e se não me engano o segundo maior centro médico do mundo então é uma área em que a pesquisa sobre doenças por exemplo está relacionada e diretamente ligada com a aplicação e o teste em pacientes então aqui as coisas elas têm essa tendência a sair da pesquisa mais rápida e ter uma aplicação em pacientes e aqui o meu trabalho em dois minutos é vocês já tiveram dor de dente dor nas costas dor nas pernas dor em várias partes do seu corpo sim tomaram remédios pra passar sim passou nem sempre e agora seguindo a mesma ideia do 3MT imagina vocês terem essas dores por vários anos esse é o que a gente chama de dor crônica são dores localizadas no corpo que tem uma duração extremamente longa e que não tem remédio que funcione agora tu imagina tu tem que lutar contra o câncer conseguir vencer o câncer e ao invés de ser uma pessoa que vai conseguir aproveitar a tua vida livre de câncer tu vai passar 10 anos sofrendo de dor crônica então a dor crônica é um sintoma do tratamento de câncer não tem tratamento e a ideia do laboratório que eu estou trabalhando é tentar descobrir um remédio que consiga ajudar os pacientes que já tiveram que batalhar contra o câncer agora batalhar com o sintoma da cura do câncer porque o que a gente quer é que as pessoas sejam livres de dor felizes para aproveitar tudo que a vida tem para oferecer então essa parte da pesquisa médica sempre me chamou muita atenção porque é o meu jeito de tentar contribuir com a sociedade de um modo geral que bacana ou seja você continua em busca da felicidade para todos é em que pé que está a pesquisa está no começo ainda eu recém me mudei para cá como eu comentei faz só dois meses todos os treinamentos como lidar com o ambiente que eu estou como lidar com pacientes caso eu encontre fora tem toda essa questão burocrática mas vamos ver Angela adorei conversar com você de verdade foi assim não foi por acaso porque eu escutei vários três MTs viu então você foi escolhida a dedo mas foi um foi muito bom foi muito boa essa conversa foi muito bom te conhecer e você é uma especialista da linguagem sem saber disso então sucesso para você na tua vida de cientista de pesquisadora e muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco eu que agradeço como eu falei no começo fiquei muito feliz com o convite eu acho que essa iniciativa do pessoal das ciências da linguagem de tentar aproximar e achar um jeito de otimizar a divulgação científica é exatamente o que nós no Brasil precisamos para avançar e conseguir divulgar melhor tudo o que a gente faz eu desejo sucesso para todos vocês da Lab eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou quiser estender um comentário um convite alguma coisa só me procurar nas redes sociais ou entrar em contato com a Lilia e mais uma vez muito obrigada fiquei muito feliz e eu desejo muito sucesso em todas as áreas que vocês resolverem ajudar obrigada até mais e aí e aí e aí